E aí, Lucas, tu gostou dessa... desse novo modo parkour aí, mano? Não. Tu não gostou do modo parkour por quê? Vou jogar. Tu não vai jogar? Por isso que tu não gostou, Lu. É. Ah, entendi. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Frank Game. Hoje é aqui, pessoal. Tô no começo do vídeo aqui só pra dar aquele pequeno aviso a vocês que os 100 primeiros que comentou hashtag salve no vídeo passado, os salves vão estar no final desse vídeo aqui. E os 100 primeiros que comentar hashtag salve nesse vídeo aqui, os salves vão estar no próximo vídeo e pipe aí. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar. E fiquem com o vídeo. Meu irmão, tu já abriu o link aí? Bora fazer react dessa conexão aqui, velho. Mande. Agora, homem, tome. Puxa, tô nem vendo, né? Já abriu? Pronto. Quando a gente falar Minecraft, pronto, a gente para o vídeo pra comentar, tá ligado? Tá ligado. Um, dois, três e já. Olá, eu sou a Gêmea Atena. E eu sou a Gêmea Kiko. Muito bem-vindos ao Conexão Z8 da primeira super atualização de julho, parte 2. O mês de julho, como vocês já puderam ver, está cheio de novidades. Ainda estamos no início do mês e as novidades estão só começando. Confere aí esse novo mapa incrível que estamos trazendo para o modo parkour. Mapa Park Chinês. Este é o segundo mapa do modo parkour que chega muito mais difícil e desafiador. Muitas novas mecânicas foram adicionadas neste mapa, como pular nas paredes, caminhos automáticos, sendo a rota vermelha mais rápida, porém mais difícil. Além de paredes elétricas que podem empurrar você para trás caso não tome cuidado. Minecraft, 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 Minecraft. Para mim isso aqui já não serve, por causa que nem o modo parkour normal consigo completar. Imagina esse aí que é cheio de coisa, tem até o negócio empurrando. Aí fode, e aí Lucas, tu gostou desse novo modo parkour aí, mano? Não. Tu não gostou do modo parkour por quê? Vou jogar. Tu não vai jogar, por isso que tu não gostou, Lu. É. Ah, entendi. Vai, um, dois, três e já. Partidas ranqueadas. Se você terminou no ranking bronze, você leva cartão postal permanente da temporada. Aí, viado. Já no ranking prata, você leva cartão postal permanente. Em alta conta. Spray até o final da temporada. Nossa, mano. E arma de 30 dias. Tudo que eu queria. Se você terminou no ranking ouro, platina ou diamante, você então leva cartão postal permanente, spray até o final da temporada, granada permanente e arma temporária. 60 dias para o ranking ouro, 90 dias para o ranking platina e 120 dias para o ranking diamante. Agora, se você superou todos os limites e chegou a Mestre ou Top 100, você leva cartão postal permanente, spray até o final da temporada, granada permanente e arma permanente. Mentira, mano. As armas disponíveis para resgate. Eu tô diamante e seis, mano. M4A1S PDVARES, AK-47K PDVARES, AWM Super Scope VARES e G3A3S. Meu Deus do céu, mano. Eu tô diamante e seis, viado. É claro que o meu avanço que facilita poderá resgatar apenas uma delas. Eu vou? E deles. É o seu maior ranking entre todos os modos que vai valer. Agora vamos falar da nova temporada de ranqueadas que chega agora com a atualização de julho. E você, gostou da novidade de ganhar uma arma permanente com suas vitórias nas ranqueadas? Gostei, parceiro. Show, né? Então, a nova temporada de ranqueadas também vai dar uma arma top para quem conseguir 75 vitórias em qualquer tipo de ranqueada. Confere aí. Permanente? É a búva ou vale? Mentira, eu não vou ganhar. É permanente? E agora que você tem os poderosos revolver... Mentira, eu vou falar de alguma das novidades para os possam recuperar das partidas ranqueadas. Começando por um novo modo. Confere comigo. É o modo mutação. Olha, tem um modo. Tem um fã do modo mutação. Modo mutação e ranqueada. Agora, tem um fã do modo mutação. Meu Deus do céu. Se você jogar pelo menos uma partida nesse novo modo, você irá receber... Aí o só vai pro canal o modo mutante aí, que tu vai fazer duas aí comigo. Tão me junto. Eu falei só pelo MP. Esse sistema permite convocar votação para encerrar a partida mais rapidamente, caso um dos times queira deixar a partida. Eita. Para que a rendição aconteça, é necessário que a votação seja aceita por mais da metade do número de jogadores da equipe. Meu amigo. Lá vem a merda. Uma partida de PD com cinco jogadores, o time só pode se render caso pelo menos quatro jogadores aceitem a revisão. Atenção. Foi promovida. Esse sistema não é válido para o modo mutação. Gêmeo. Pontos de honra. Agora existe um novo sistema de premiação para as partidas ranqueadas. O soldado dedicado vai acumular pontos ao jogar partidas ranqueadas, conseguir vitórias e também com base no ranking final da temporada. Após futuras temporadas, jogadores que acumularem os pontos necessários vão conseguir resgatar a M4AOXS Prata 9. Mas atenção, existe um limite máximo de pontos por temporada. Então o soldado terá que jogar no mínimo duas temporadas para conseguir resgatar essa recompensa. Possibilidade de jogar em trio. Agora será possível jogar partidas ranqueadas com equipe de até três jogadores. Ah, meu irmão. Você poderá chamar para duas níveis e jogar juntos essa nova temporada. Mas atenção, agora a diferença de níveis entre a dupla ou trio poderá ser de até três níveis para mais e para menos. Eita, agora é três. Nossa, é muita coisa boa, hein? E por último, mas não menos importante, temos novidades sobre a temporada de clãs. Estamos muito felizes com a resposta da comunidade da nova página e sistema. Desde sua chegada, milhares de clãs voltaram a jogar e deixaram o ranking de clãs bastante acirrado. Só assim, né? A primeira temporada de clãs se encerra agora junto com a ranqueada e jogadores focos vão receber a seguinte premiação de acordo com o ranking de seu clã. Bronze. Cartão postal bronze, primeira temporada permanente. E spray bronze, primeira temporada permanente. E spray prata, primeira temporada permanente. E spray prata, primeira temporada permanente. Spray ouro, primeira temporada 90 dias. E mouser M1896 permanente. Platina. Cartão postal ouro, primeira temporada permanente. Spray platina, primeira temporada 90 dias. E M4A1 custom permanente. E por fim, diamante. Nossa senhora. Eita meninona agora. Spray diamante, primeira temporada, 90 dias. E AWM, Cat Dragon permanente. Ai, bom. Os cartões e os sprays serão automaticamente entregues aos jogadores focos após a atualização. Então não se preocupe. Porém, para os jogadores foco ouro, platina e diamante, vocês terão um mês para entrar na página de premiação de clãs e resgatar a sua árvore. Eita. E atendendo a pedidos, jogadores foco, platina e diamante vão poder escolher qual arma resgatar de acordo com o ranking do seu clã, n vezes abaixo do seu. Ou seja, diamantes poderão escolher entre AWM, M4A1 e Mouser e platina entre a M4A1 e Mouser. O cara vai pegar a Mouser, né? O cara caiu. Pega a diamante. Para receber essa premiação, você deve ser considerado o jogador foco do seu clã e manter essa classificação até o último momento da temporada. Não perca o seu foco no último momento. Jogue e colecione pontos para o seu clã até o último minuto. E com a chegada da nova temporada de clãs, também temos novidades como novas armas de premiação e modelos de sprays e cartões postais para você colecionar. E além dessas novidades, adicionamos as seguintes alterações. Redução do item de customização. Agora ficou mais barato deixar a sua página de clãs com a sua cara. E tem aí que você não sabia. O item de customização de clã. E no que tem na página do clã para ver o nosso clã. E participação na loja do clã. Jogadores que fazem parte do clã por mais de 7 dias, agora podem adquirir os itens da loja do clã, sem precisar ser foco. Mas lembre-se. Para receber a premiação no final da temporada, o jogador ainda precisa ser considerado foco. Nossa, já deu para ver que esse mês de julho vai bombar, hein? Bem espontâneo, cara, né? Nossa. Primeira atualização de julho, parte 2, você vai ficando por aqui. Comenta aí embaixo nos comentários o que vocês mais gostaram do conteúdo dessa atualização. Acabou, 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 acabou. E caso vocês não tenham... Pula. Irmão. Parabéns, boy. Parabéns. Eu amei essa conexão. Amei a conexão. Amei a conexão. O que você achou da conexão, Lucas? Não gostei. Tu não gostou da conexão, Lucas? Por que tu não gostou da conexão? Sou bronze e vou ganhar um CP só. Tá, parceiro. Cada um com seus problemas. E é isso aí, pessoal. Termino aqui com mais um react. Tamo lhe junto aí. Não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar. Não esqueça também de se inscrever. E é isso aí, mano. Até a próxima e... Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.